E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomás do Adestrador Online e hoje eu vou ensinar para vocês um exercício intermediário. Nós vamos ensinar o cachorro a cruzar as patas. Se você ainda não ensinou o deita e nem dá a pata e não fez alguns treinos com clicker, dá uma olhada no box de informações desse vídeo para você ver os links desses exercícios, para você praticar com o seu cão antes e só então você vir treinar esse exercício aqui, que é um exercício intermediário, como eu falei. Inicialmente, na posição de deita, você quer que o cachorro dê a pata para você deitado. Então, daquele mesmo jeito que a gente pedia no senta aqui, para o cachorro dar a pata, a gente vai tentar misturar agora com o deita. Então, no deita, eu vou colocar minha mão de uma forma que seja fácil ela entender. Deita, ela tem que ficar no deita. E ela tem que dar a patinha. Fica. Eu vou querer que ela dê a mesma pata para facilitar o meu treino. Eu poderia já fazer com as duas, mas para quem está começando é melhor fazer um lado só de uma vez, porque qualquer coisa parecida que você tem do cachorro já adianta. Muito bem. Deita. Muito bem. Que bonita. Muito bem. Então, a gente faz várias vezes aqui, até o cachorro estar bem fluente. Aí, a gente vai começar a chegar a nossa mão para o outro lado. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar minha mão sobre a outra pata, para ela começar a me dar a pata com a que eu quero que ela cruze no futuro. Muito bem. Muito bem. E vamos fazer esse estágio também várias vezes, até o cão ficar bem fluente. Muito bem. Muito bem. Uma vez que o cão está fluente nesse estágio aqui, a gente vai tentar chegar a nossa mão mais para lá. Ela cruzou quase como eu queria, eu ainda nem estava com a mão lá embaixo, mas eu já premiei para conseguir marcar, já que eu estou com o clicker. Já está com algo mais próximo do que eu desejo. Deita. Muito bem, garota. Que linda. E vou tentar fazer nesse estágio várias vezes também, até ela ficar bem fluente, antes de eu conseguir dar um comando mesmo para o exercício. Muito bem, vou tentar esperar aquela... Isso, muito bem. Muito bem, que linda. Ela está tentando descobrir o que eu quero. Deita. Muito bem. Ela acabou caindo em uma outra posição, mas eu consegui clicar bem na hora que ela cruzou a pata, que é o que importa, né? Muito bem, garota. Senta. Deita. Muito bem, que linda. Senta. Deita. Deita. Muito bem, que linda. Bom, pessoal, para o primeiro treino é isso. Não adianta muito a gente querer correr demais e pode ser que o seu cão no primeiro treino não consiga cumprir todos os estágios. Não tem problema, o objetivo é progredir, é melhorar. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, de compartilhar com seus amigos, se inscreve no nosso canal, no nosso site e também acompanha a gente no Facebook para vocês ficarem ligados nas novidades. Beleza? Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.